Frente a Frente, Apoio Cultural, Ipo, Instituto Pesquisas de Opinião. Boa noite, a sensação de insegurança no Estado cresceu na última década. Esse sentimento tem como causa o aumento da criminalidade, em especial de homicídios. Nos últimos meses foram registrados crimes de extrema violência, atribuídos principalmente ao tráfico de drogas. Como reverter esse quadro e que medidas podem ser tomadas imediatamente? Para responder a essa e outras perguntas, o Frente a Frente recebe o secretário da Segurança Pública do Estado, César Schirmer. Também participam do programa os jornalistas Hamilton Belmonte, correspondente do Grupo Sinos em Porto Alegre, Eduardo Paganella, repórter da Rádio Guaíba, e Newton Schiller, chefe de reportagem da Televisão Educativa. Secretário, boa noite, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Boa noite, obrigado. Secretário, o país vive um aumento expressivo da violência, da criminalidade, e eu acho que vem na esteira um pouco da crise econômica que afeta o Estado de maneira geral, e tem como indicadores principais o que parece uma falência do sistema carcerário, e esse número expressivo de homicídio, o crescimento de homicídios, né? Mas toca no Estado a responsabilidade pela segurança pública, né? O senhor mesmo já falou que o Estado não pode fazer nada sem uma cooperação da União. O que exatamente o Estado pode fazer nesse momento em que a crise econômica afeta tanto os cofres da União quanto os cofres dos Estados e dos municípios? Bem, primeiro, Vítor, o prazer de estar aqui no TVE, na tua companhia, do Paganello, do Belmonte, do Schiller. É um prazer muito grande, um abraço aos ouvintes. E a introdução que fizesse dessa questão, ela é bem relevante. Primeiro, sem querer transferir a responsabilidade ou me omitir, tem que ficar claro que o problema da segurança pública é um problema nacional. Olha, se o Rio Grande está no Brasil, o Rio Grande não pode ficar fora desta triste, medonha realidade. Os números são brutais. São assassinados no Brasil por ano, 60 mil brasileiros, sobretudo jovens. Isto é mais do que são mortos na Guerra da Síria anualmente. Isto dá a dimensão de que a Guerra da Síria, que ocupa todas as manchetes internacionais, lá morre menos do que no Brasil assassinados por ano. E poderia acrescentar nesta mesma linha de raciocínio, que dá a dimensão do problema, 500 mil veículos roubados, 40 mil estupros, enfim, os números são realmente brutais, assustadores e inaceitáveis. E eu poderia, quem sabe, tratar das causas, e tem muitas causas, muitas. Do ponto de vista do sistema de segurança, exclusivamente do sistema de segurança, e o que eu vou falar também vale para o Rio Grande, mas vale para o Brasil, fundamentalmente, o elo frágil desse sistema é o sistema prisional. Por quê? Porque é uma superpopulação, segundo a uma mistura de presos de diferentes periculosidades, de diferentes crimes, e o que é que acontece? O Estado, no sentido amplo, o poder público, quando prende pessoas que cometem crimes de menor poder ofensivo e jogam numa prisão, e aí eles se misturam com o capo do crime, do crime organizado, do tráfico, do roubo de carro, de veículos, de assalto a banco, etc., e eles saem dali devedores e comprometidos. Então, o primeiro ágil, o primeiro elo frágil deste sistema é o sistema prisional, que não é um problema recente, é um problema de décadas, que não é do Rio Grande do Sul, é do Brasil inteiro, então, essa é a primeira. A primeira é, na minha opinião, a mais importante. Agrega-se, neste momento em que a segurança pública se constitui num clamor popular em todo o país, e no Rio Grande não é diferente, uma realidade financeira extremamente grave no poder público, nacional, nos Estados e, obviamente, também nos municípios. Então, se nós, nos Estados ou na União, estivéssemos vivendo um momento de fartura financeira, bom, nós estaríamos agora, obviamente, tentando recuperar o tempo perdido, as últimas, no mínimo, duas décadas, da falta de investimentos na segurança pública. No Rio Grande do Sul, há um agravante que é o seguinte, o grande número de aposentadorias dos últimos anos e dos próximos anos. Por quê? Porque os dois últimos anos do governador Simón e o primeiro ano do governador Colares foram nomeados, tanto para a Brigada Militar quanto para a Polícia Civil, centenas, milhares de novos brigadianos e novos policiais, e agora estão se aposentando. E aí, nós estamos numa crise financeira, falta um recurso para chamar, apesar do governador ter autorizado mais de 2.500 novos contratados, concursados não só para Brigada Polícia Civil, mas bombeiros e mais SUSEP, Instituto de Perícia, isto ainda é insuficiente diante da grande demanda. Eu não quero me alongar, porque eu sou muito, eu converso bastante, eu não quero atrapalhar o significado do problema, uma mesa que é tão qualificada, mas eu quero rapidamente responder a tua pergunta. Como é que nós estamos trabalhando? Gestão. Gestão significa fazer mais com menos, vou sintetizar. Nós estamos devolvendo, por exemplo, gente da Polícia Civil, da Brigada Militar, que estão na Secretaria, na atividade MEI. Não, isso tem que estar na atividade FIM. O governo autorizou a ampliação daqueles CVMI, que são, chamar os voluntários que se aposentaram. Nós estamos examinando a possibilidade de renovar o chamamento de soldados do Exército, enfim, pessoas que têm alguma tradição nesta área e que se constituiriam num corpo provisório, que já aconteceu no passado. Também estamos conversando com o governador no sentido de reposição automática. Se aposenta 300, chama 300 e assim sucessivamente, também fazer concurso, porque o banco de concursados está terminando. Enfim, eu estou convencido que foram feitas muitas ações nesses cinco meses que estou na Secretaria, mesmo antes, mas precisa ser feito mais, sobretudo na área da gestão. Precisamos trabalhar na inteligência, isso é fundamental, na informação e na inteligência. Estamos trabalhando com o apoio do governo federal. Tem que trabalhar na tecnologia, cercamento eletrônico da cidade, câmeras de vídeo monitoramento, enfim, não vou me alongar nessa questão. E, por último, parcerias. Nós conseguimos em Porto Alegre, já algo inédito no Brasil, foi a presença do Exército nas ruas, aqui, inclusive, próximo à TVE, nessa rua aqui em frente, que tem um quartel, como é o nome dessa rua aqui? Correia Lima. Correia Lima, 18R. Exatamente. Então, a presença do Exército, inédita, porque o Exército só foi para a rua quando eventos, na Copa ou nas Olimpíadas. Agora, o Exército está na rua, junto com a Brigada Militar, no treinamento da garantia da lei e da ordem. Parceria com os municípios. Nós estamos concluindo um estudo na Secretaria que se chama SESP, Sistema Estadual de Segurança Pública Integrada, que é com parceria com os municípios. Precisamos trazer os municípios para a questão da segurança pública, na visão de que o Dispositivo Constitucional de 88, que diz que segurança pública é responsabilidade, dever do Estado é responsabilidade de todos, essa parte da Constituição estava faltando, e vamos tentar introduzi-la como algo a mais na segurança pública no Rio Grande do Sul. Secretário, reforço policial, reforço da Força Nacional de Segurança, e os indicadores do ano passado mostram elevação nos homicídios, latrocínios. No último final de semana, um dos maiores números de casos já registrados de assassinatos aqui no Rio Grande do Sul. O senhor disse que a maioria dos casos tem relação com o tráfico de drogas, mas recentemente a gente também teve um caso de uma mãe que foi morta em Cachoeirinha, enquanto esperava a filha, de um militar do Exército morto também. Pessoas que, teoricamente, não têm relação direta nenhuma com o tráfico de drogas e estão sendo abatidas. Eu queria lhe perguntar o seguinte, não é o momento de se trabalhar com a possibilidade de legalização do tráfico de drogas, ou melhor, da legalização de drogas para evitar isso? Porque o senhor mesmo disse que a maioria dos crimes tem relação com o tráfico. Bem, essa é uma questão de grande indagação, grande polêmica. Eu não me atrevo a emitir uma opinião conclusiva, porque tem vários componentes. Saúde pública, eu acho que isto é o reconhecimento de uma derrota do poder público diante do crime, e eu também não estou convencido que seja uma solução. Porque a experiência que se tem no mundo é que países que legalizaram a droga, em alguns deu certo e em outros não. Existe a experiência lá de Amsterdã, que aparentemente não deu certo, e agora há uma experiência recente do Estado de Colorado, Estados Unidos, e que, segundo informações correntes, deu um bom resultado. Nós vamos ter uma experiência aqui com o Uruguai. O Uruguai legalizou a maconha recentemente. Pode ser que ali, se olhando o que vai acontecer no Uruguai, possa ter um encaminhamento, enfim, uma posição mais conclusiva sobre esse assunto. Agora, não acho que isto seja, sinceramente, uma solução. A droga, ela é terrível para a saúde do cidadão, sobretudo do jovem. Isso está comprovado. O ministro Terra, que foi secretário da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, que é um especialista sobre esse assunto, ele tem me alertado muito sobre a questão da droga. Nos acidentes de trânsito, se você usar, tem um aparelho que eu não me lembro o nome, que é para o... tem o bafômetro, que é para o álcool. E tem também para a droga, maconha e cocaína. A maioria dos acidentes de trânsito, muitas vezes, um grande número, o detector do álcool, não identifica a maconha ou a cocaína, mas a pessoa está com maconha ou com cocaína, mas não está com álcool. E isso gera, obviamente, um distúrbio e um acidente. Então, mil razões me levam a acreditar que o ideal seria os governos, sobretudo o governo federal, porque é a política de fronteiras, até uma política mais arrojada. E no Rio Grande do Sul, isso também, respondendo ainda a pergunta do Vítor, é uma outra questão muito relevante, porque nós somos o segundo Estado brasileiro em quilômetros de fronteira. Nós só perdemos para o Estado do Amazonas. O Amazonas é floresta e rio, uma que outra cidade. O Rio Grande do Sul, com o Uruguai, é uma rua em algumas cidades ou uma cerca nas estâncias, que é a fronteira, nas fazendas, que é a fronteira seca. Então, por ali entra tudo. Aliás, dizem ultimamente que vai droga e vem arma. Na Argentina, nós temos aqui o Rio Uruguai, e que tem várias travessias com barcas, com balsas, e estamos ao norte do Estado, a 100 quilômetros do Paraguai, que é a origem da droga e também das armas, a 100 quilômetros. Eu tenho um levantamento que já fiz, mostrei para a Polícia Rodoviária Federal, para o Exército. Na fronteira com a Argentina, nós temos dezenas de balsas. Tem um, não vou dizer o município, mas se quiserem, depois do programa eu digo, não vou alertar eventualmente algum criminoso que esteja nos ouvindo. Tem município onde tem lá o posto da Receita Federal, da Polícia Federal, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Passa, vem da Argentina, atravessa a balsa, entra no Brasil, sem nenhum controle. Agora, pior, eles andam 600 quilômetros até Porto Alegre, tanto faça do Uruguai quanto da Argentina, e em nenhum momento atacam. Não há nenhum veículo de polícia, seja de quem for ali, nas rodovias federais, dizendo, espera um pouquinho, mostrem os documentos, vamos fazer uma vistoria no seu carro, se tem droga, se tem armas, se tem isso e aquilo. Então, na verdade, é um descaso brutal. E aí eu não quero acusar ninguém, porque isso é um problema geral, meu papel não é acusar, não, é alertar e nós todos nos somar no enfrentamento. Quer dizer, se o homicídio, se na raiz do homicídio e do crime, não é só do homicídio, mas do homicídio mais, que é o tráfico de droga, eles se matam, né? Está a droga, vamos enfrentar essa realidade, vamos coibir a droga e responsabilizar também o consumidor. Porque é muito fácil, ah, é só um cigarrinho, não é nada. Vai para um pouquinho, um cigarrinho mais, de maconha, mais um, mais um, mais um, mais um. Isto movimenta uma cadeia bilionária e criminosa que vai se voltar contra o consumidor, vai se voltar contra a sua família, vai se voltar contra os seus vizinhos, amigos, parentes, contra a sua comunidade. Então, também o consumidor da droga tem que ter consciência de que além dos males que ele faz a si próprio, pelo que a droga causa, também pelo tráfico. Então, estou te falando demais, mas eu sou contra, em tese, eu não sou especialista nesse assunto, mas em tese sou contra. De que maneira o efetivo da Força de Segurança Nacional tem contribuído para tentar reduzir isso? Mas olha, eu vou dar uma expressão, nós somos pobres e não somos orgulhosos. Estou me referindo ao governo do Estado. Se a Força Nacional você dispõe a colocar aqui, como colocou, 71 homens, isto é pouco? É muito pouco. É muito pouco. Mas 71 é melhor que nada. Então, são muito bem-vindos. Porque o pessoal diz, mas a Força Nacional, o que é 71? Bom, 71 é mais do que zero. Então, é bem-vindo. Além dos equipamentos, etc. e tal, e do conhecimento. Bom, os resultados disso não se materializam no curtíssimo prazo. Porque, infelizmente, Porto Alegre veio não crescendo. Isso não é do dia para a noite. Vem crescendo, vem crescendo. Você não muda uma realidade do dia para a noite. Medellín, que é uma experiência muito exitosa lá na Colômbia, foi um processo de anos. Eu não estou querendo falar aqui para o telespectador, porque se eu falar em anos vai se assustar. Até porque nós não estamos no estágio que estava Medellín. Mas o resultado, não só da Força Nacional, mas das muitas ações que estamos fazendo, e agora com a Força Nacional, que vai ampliar para 200 homens a partir de... Espero que logo, né? Está dependendo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mais 400 brigadianos, integrantes da Brigada Militar, que vão trabalhar fora do seu horário de expediente, com hora extra, etc. Então, nós vamos trabalhar especificamente homicídio. Porque este é o crime que nós não conseguimos, infelizmente, reduzir. Eu tenho os números aqui do ano passado, do cimento do ano passado, já mostrei para a imprensa, nós conseguimos reduzir de 10, praticamente, 7 a 8 crimes, percentualmente. Ainda os números são altos, mas o percentualmente, o percentual está baixando. Então, para avaliar exatamente o significado da Força Nacional aqui, nós precisamos começar aí com 200 homens que vão vir para o Rio Grande do Sul, e eu espero que venham logo mais o apoio da Brigada Militar, o conteúdo da Brigada Militar. E a minha expectativa, convicção, eu só não digo certeza, porque, afinal, sempre pode pairar alguma dúvida, mas a minha convicção é que nós vamos reduzir o homicídio. E quanto percento o senhor trabalha, mais ou menos, secretário? Olha, o indicador lá é baixo, então eu nem vou te dizer, porque se for só essa redução, eu não estarei satisfeito. Pois é, eu quero entrar nessa seara, secretário, com o senhor dos homicídios. Semana passada, o Estado aderiu ao Plano Nacional de Segurança Pública e foi anunciado pelo senhor, pelo ministro interino que estava aqui, o secretário nacional de drogas, um repasse por parte da União, no que diz respeito justamente a diárias pagas a policiais militares do Estado, 400 policiais militares, mais 200 policiais da Força Nacional, mas há um imbróglio. E eu estou pensando aqui, cá para nós, que é uma atrapalhada até da União, nesse aspecto, junto com o Estado. Parece que não há como fazer este repasse, tecnicamente falando, financeiramente falando, desses valores para o Estado, porque teria que ser criado um convênio, alguma outra ferramenta específica para este repasse. Como é que vocês estão tentando lidar com essa situação, enquanto este efetivo da Força também não se reforça, e enquanto este efetivo da Brigada Militar não pode ser colocado diretamente no combate aos homicídios? Bem, na verdade, o ministro, na época, me consultou sobre horas extras, no que eu concordei imediatamente. Depois, a hora extra teve alguma dificuldade qualquer, virou diária. Diária significa tirar brigadianos, Estados Militares do interior, trazer para a capital. Isso também não é bom. Então, nós estamos construindo uma solução que contemple a questão legal, mas que nos viabilize essa operação. Isso, aparentemente, já encontraram uma solução, mas ainda não está claro. Agora, como retardou a vinda da Força Nacional? Não, porque estão lá nisso. Mas depende exclusivamente da Força Nacional para esta ação contra os homicídios acontecer. E até lhe pergunto, estendendo um pouco, secretário, eu não tenho visto particularmente ações da delegacia de polícia especializada em crimes contra o homicídio, principalmente, assim, talvez pela questão do parcelamento salarial. A gente sabe que a polícia não tem feito operações na primeira quinzena, deixa sempre para fazê-las na segunda. Isso também está sendo articulado pelo senhor, junto ao chefe de polícia, para que se efetive, se potencialize essas operações? Bem, nós, eu te confesso que estávamos retardando qualquer ação nossa nessa área na expectativa do Plano Nacional de Segurança Pública que iniciaria com o Porto Alegre. Então, um efetivo de 200 policiais militares a mais da Força Nacional e mais o recurso para a hora extra, para 400 policiais militares e mais todo o entorno, porque não é só a Polícia Militar, é a Polícia Civil, que também tem um contingente da Força Nacional e mais a perícia. Isso tudo nos permitiria deslanchar uma ação intensa de combate ao homicídio, crime em Porto Alegre. Bom, estava tudo acertado para o dia 15 de fevereiro. Eu lá simbo que isso não tenha ocorrido, porque a Força Nacional foi desviada para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo. É claro que nós não vamos ficar esperando indefinidamente que se resolva o Rio de Janeiro ou o Espírito Santo. Então, hoje de manhã, eu tive uma reunião com o comando da Brigada e o chefe de Polícia Civil, exatamente. Bom, vamos aguardar lá, tudo bem, mas também nós vamos tomar iniciativas na direção do enfrentamento, não mais esperando a ação federal. Pois é, eu lhe pergunto se isso já acontece... Nem a ação, nem os recursos federais. Isso acontece já a partir deste final de semana que nós temos o Carnaval, secretário, e, consequentemente, a gente sabe que indicadores criminais se elevam e muito no Carnaval, até porque no final de semana passado tivemos aí o quadro, né, de número de homicídios maior desde 2014. O senhor acredita que já a partir deste fim de semana de Carnaval a população pode ter esta clareza e certeza de que as polícias vão estar mais presentes, mais atuantes e tentando conter esses indicadores? Bom, o Carnaval sempre exige uma trança. a questão diferenciada da polícia militar. Então, para o Carnaval, que é o próximo fim de semana, sim, mas não direcionada para a questão do homicídio, direcionada para a segurança em geral, afinal, é o Carnaval, né? Agora, nós estamos esperando o retorno dos policiais, o fim da Operação Verão, fim do mês de fevereiro, que esse contingente volta para a sua cidade, volta para Porto Alegre, enfim, de onde saíram, e aí nós vamos iniciar uma ação específica na direção que você está se falando, homicídio e aqui em Porto Alegre. Também, o governador Sartori autorizou a nomeação de mil e... plano de mil e trezentos entre bombeiro e pessoal da Polícia Militar, soldados da Brigada Militar. E a... Para maio. Eles ficam prontos, né? Prontos para entrar em ação, fim de maio, começo de junho. Mas, a partir do terceiro, quarto mês, já há uma... Já se começa a trabalhar na rua. Título de treinamento, qualificação, etc. Então, o que nós vamos fazer? Estamos, casualmente, hoje de manhã, tratando esse assunto. A partir de quando estes soldados podem estar na rua? E aí estes que estão fazendo o curso vão se incorporar a este esforço sobre o qual nós estamos conversando. Eu diria que a partir de março. E também uma ação de maior policiamento intensivo. Janeiro e fevereiro também é aquele período que conclui os conscritos do Exército. Eu não sei se essa palavra é correta, mas, afinal, os soldados que incorporaram terminam lá o seu período de trabalho no Exército, saem do Exército e entram outros, agora, em janeiro e fevereiro. Então, a ação que o Exército vinha fazendo conosco e que fez em novembro, sobretudo em dezembro, janeiro e fevereiro não aconteceu, mas volta em março. Então, tem uma série de fatos e atos que estão acontecendo e que me indicam que, a partir de março, essa realidade vai mudar. Eu estava falando antes sobre o SESP, Sistema Estadual Segurança Pública Integrada, a parceria com as prefeituras, mas nós já estamos trabalhando com a Prefeitura de Porto Alegre, eu reuni com o prefeito, o prefeito Marquesan manifestou desejo de se incorporar imediatamente num esforço em torno da segurança pública. Então, veja bem, é guarda municipal, as câmaras de vídeo monitoramento, cercamento eletrônico, prevenção, fim de crianças, drogas, etc. tem tal ressocialização, apenas todo o sistema de segurança pública. E tudo isso nós queremos lançar e começar a operar a partir de março. Em março, isso que eu estou falando vai ser tornado público e de forma mais intensa e visível. O senhor está completando, me permitam os colegas bem rapidamente, seis meses de secretaria, faz 65 anos agora, tem 45 de vida pública. Em algum momento desses seis meses, o senhor se frustrou em estar à frente da Secretaria da Segurança Pública justamente por os entráveis burocráticos, às vezes técnicos, às vezes financeiros, ou a missão está sendo, no seu entendimento, uma missão positiva até o momento? Olha, eu, casualmente ontem, eu pedi fazer um levantamento que nós fizemos nesses últimos, nos últimos 4, 5 meses, em março, acho que, aos seis meses. Para perguntar, se eu estou arrependido de ter sido secretário de segurança, eu te respondo não. Se tu me perguntar, fez tudo o que gostaria de ter feito, não. Eu lembrei que o senhor usou as palavras covardia e frouxidão quanto da sua aposta, para dizer que o cargo tinha que ser assumido justamente sem covardia e sem frouxidão, procurando também trabalhar com criatividade. É isso, é que na escassez, tem um provérbio chinês que diz, na escassez se revela o gênio. Se eu for ficar esperando arrumar dinheiro para resolver os problemas, bom, fica sentado que não vai acontecer nada, porque não tem dinheiro. Agora, vou dar um exemplo concreto do que, na linha que você está falando, do que é criatividade, o que é ação de superação da questão financeira. Nós, ontem, iniciamos a ocupação de um centro de triagem que fica ali no Instituto Forense. São 86, 84 vagas de presos. Um presídio fechado, não é o caso, mas um presídio fechado, cada vaga custa mais ou menos 60 mil reais. Sabe quanto custou cada uma destas vagas? 3 mil reais, porque nós fizemos com o Exército. Fizemos uma parceria com o Exército. Nós, a Secretaria comprou lá o material, o produto que precisava, o Exército deu uma mão de obra, o pessoal do Exército está pronto. E só não está plenamente pronto, vou dar a razão, porque eu não tenho que ser absolutamente transparente, porque, na verdade, nós não tínhamos previsto cama, beliche, não é? Cama de concreto. Cama de concreto. Aí, bom, mas a ideia era, não, dá o colchão, tira o colchão, dá o colchão, tira o colchão, porque é transitório. Isso, em tese, deveria ser para três dias, cinco dias, dez dias, no máximo. Bom, então, aí, bom, começa aquele negócio que hoje eu já vi uma, hoje ou ontem, não me lembro, uma entrevista, ah, mas esse entreage é uma vergonha, por que isso, por que falta aquilo e falta aquilo outro. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos na emergência. Não dá para ficar, ah, bom, coitadinho do preso, com todo o respeito que eu tenho, porque são seres humanos, mas espera um pouquinho, vamos querer um hotel de cinco estrelas? Talvez esse questionamento fosse mais pontual para as delegacias, não para o centro de estrelas, na delegacia que falta essa estrutura. Mas tudo bem, mas na emergência, pior é ficar os caras amontoados, estão na delegacia, ou repetir o que está acontecendo nesses presídios. agora, eu fico pensando, é muita gente, sabe, é muita colher aí, entendeu? Eu cheguei, se você me perguntar o que que eu... Mas esse é o peso da pasta, o que que eu aprendi na Secretaria de Segurança? Esse é o peso da pasta. Eu aprendi que é pior que futebol, porque o que tem de técnico em segurança pública, especialista, gênio da segurança pública, doutor, dando solução aqui e acolá, e dizendo que está tudo errado, que nada serve, isso vai fazer por um lado, não dá? Vou dar um exemplo, eu queria fazer contêiner. Caiu o mundo com contêiner, porque não dá, porque o coitado do preso, mas para um pouquinho, gente, o que que há se uma prisão for tão boa, com cama, roupa lavada, ar-condicionado, não sei o quê, mas todo mundo vai querer ser preso, porque quantos milhões de brasileiros não têm uma situação confortável? Eu estou dizendo coisas que talvez não devessem dizer, mas não tem mais o que está escondendo, 65 anos de idade, de vida, exatamente, que eu estou fazendo hoje, me permite falar o que eu estou pensando. Eu estou pensando isso. Gente, o Supremo Tribunal Federal agora quer que o Estado, não o Rio Grande do Sul, do Estado, do Poder Público, indenize o preso porque não teve as condições mais adequadas de, enfim, de bem-estar, que, aliás, eu acho que deveria ter, não sou contra, mas não tem. Não vou olhar para trás, por que não aconteceu isso? Lá atrás, bom, mas não aconteceu. Nós estamos dentro de uma realidade, tem que mudar essa realidade. Vamos mudar no futuro e já estamos tentando mudar. Agora, se é para indenizar, vamos indenizar os cidadãos do bem que também não têm condições, nos hospitais, nos postos de saúde, as crianças nas escolas, nas creches públicas. Ah, não, vou ter que indenizar o preso. Bom, para um pouquinho, tem alguma coisa errada, porque o preso, com todo o respeito, ali tem um ser humano, tem uma absoluta compreensão, temos que recuperá-lo, ressocializá-lo, temos que trazê-lo para o bem, tudo isso eu concordo e é assim que tem que ser. Agora, ele está ali porque ele infringiu uma lei, ele cometeu um crime, ou ele traficou droga, ou ele assaltou, ou ele matou, ou ele roubou, ou ele pegou um carro, enfim, ele está no caminho do mal, então temos que trazê-lo para o bem. Agora, tratá-lo de melhor forma até que se trata os cidadãos do bem, ah, não dá, gente. Não dá. Desculpe, eu tenho que pedir licença. O Frente a Frente vai a um breve intervalo, já voltamos. Frente a Frente está de volta hoje conversando com o secretário da Segurança Pública do Estado, César Schirmer. Eduardo Paganella tem uma pergunta. Secretário, eu preciso tocar num tema muito importante. O senhor assumiu uma pasta relevante do Rio Grande do Sul e bem ou mal, o senhor esteve à frente na cidade de Santa Maria durante a maior tragédia da história da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que foi a tragédia na Boate Kiss. Eu lhe pergunto o seguinte, tirando toda a questão judicial de investigação, o senhor se sente culpado pelo que ocorreu na Kiss? Sim ou não? Não dá para responder assim, sim ou não. Esse assunto é mais alta gravidade, ele me machuca, esse assunto, por óbvias razões, não só a mim, mas a minha cidade, famílias inteiras. Quem pode avaliar a culpa ou responsabilidade é o Poder Judiciário. Posso se assegurar que, neste momento, todos os procedimentos relativamente de investigação sobre a minha conduta ou de qualquer servidor da Prefeitura ou de secretário, está tudo arquivado. Então, não tem ninguém sendo processado, ninguém foi condenado, enfim, ninguém foi denunciado. Por quê? Porque a Justiça, e foram dezenas dezenas de promotores e juízes que examinaram e concluíram que, do ponto de vista do que compete à Prefeitura, nós cumprimos a lei. E também, como prefeito, posso se assegurar, eu recebi várias vezes a associação das vítimas e, logo, nós criamos um pronto atendimento exclusivamente destinado aos familiares das vítimas, sobreviventes, para ampará-los emocionalmente, fisicamente, à saúde, enfim, psicologicamente. E o resultado foi muito bom. Isso teve um ônus para a Prefeitura financeira, mas, obviamente, que nem se considerou esse assunto. Então, nós fizemos tudo aquilo que poderia ter sido feito antes, durante e depois, no cumprimento, claro, da legislação vigente. Agora, eu lastimo profundamente essa questão. Foi terrível. Foi terrível. Ainda hoje, tantas pessoas sofrem as consequências daquilo que aconteceu lá. Secretário, o que o senhor diria para o cidadão gaúcho que hoje se sente inseguro diante da crescente violência que não se resume ao Rio Grande do Sul, mas em todos os estados brasileiros hoje? Repete essa parte final que eu não ouvi. O que eu diria para o cidadão gaúcho que hoje se sente inseguro diante dessa crescente violência que ela não se resume em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas também atinge outros estados brasileiros. Ou seja, é uma questão nacional. Eu sou obrigado a dizer, talvez, se pensar em uma frase solta, vão me criticar, mas eu sou obrigado a dizer o que pode dizer. Se nós todos acharmos que a Secretaria de Segurança, a sua estrutura, vai resolver, só ela, os problemas da segurança pública no Rio Grande do Sul ou em qualquer estado brasileiro, estão partindo de uma premissa errada. Porque a dimensão do problema adquiriu tamanha expressão que hoje nós, só nós, só o aparato de segurança do estado é insuficiente para o enfrentamento. precisamos, governo federal, por que governo federal? Porque a legislação é frouxa, a legislação é, a legislação é maravilhosa, diga-se a passagem, mas para a Finlândia, para a Dinamarca, não para um país como o Brasil. Eu prefiro leis execuíveis e não tão perfeitas do que leis perfeitas e inexequíveis. Aliás, essa é uma característica brasileira, leis fantásticas e que não são cumpridas. Então, tem que mudar a legislação, tem que cuidar das fronteiras, que eu já falei antes. Então, essa é a responsabilidade federal. Eu não estou querendo empurrar a bola lá para cima, por isso que eu estou dizendo que temos que estar juntos. Os municípios, tem municípios que criaram guardas municipais, tem que trabalhar junto. Não tem que ter a guarda lá e nós aqui, sabe quantos servidores trabalham nas guardas municipais? No Rio Grande do Sul, tem 4.300. É um contingente de pessoas que podem nos ajudar. A segurança pública, ela começa nos municípios, fui prefeito até a pouco, começa com a iluminação pública. Uma boa iluminação pública é meio caminho andado para mais segurança, mais sensação de segurança e mais segurança. Então, precisamos de todos e precisamos também da sociedade civil organizada e dos cidadãos que nos ajudem, eles se protegendo. Protegendo. Eu moro numa comunidade aqui em Porto Alegre, agora, tem um WhatsApp lá dos moradores e todos eles, volta e meia, estão trocando informações. Olha, tem um carro passando muitas vezes aqui, tem uma moto assim, essa... Então, eu diria, respondendo a tua pergunta, se todos nós, todos nós, governos em todos os níveis, sociedade civil organizada e os cidadãos, todos nós, nos somarmos no enfrentamento da insegurança e da violência, eu tenho certeza absoluta que nós vamos vencer essa guerra. e eu disse muitas vezes para a imprensa, repito aqui, pelo que eu estou vendo, pelo que eu sinto, pelo que nós estamos fazendo, enfim, pelo que estou acompanhando, 2017 vai ser o ano do início das mudanças no enfrentamento da segurança pública no Rio Grande do Sul. Eu tenho esta convicção, se não tivesse, não diria. Então, o que eu quero dizer ao cidadão? Bom, nos ajude e nós vamos vencer essa guerra. Vamos começar a vencer essa guerra. Alguma estratégia especial nesse início de enfrentamento? Bom, para mobilizar o pouco de cada um em favor do todos, do todos, eu já falei do sistema estadual que nós montamos para fazer parcerias com prefeituras, já falei do exército, já falei das fronteiras, tem uma série de ações que nós estamos criando. E uma dessas ações com as prefeituras é também na prevenção. Prevenção. Tem que tirar as crianças e os jovens da droga, do consumo da droga ou do tráfico da droga, porque é um atrativo, infelizmente. Nós estamos vendo uma sociedade violenta, numa sociedade permissiva, numa sociedade extremamente tolerante com tudo que signifique desrespeito à lei, que signifique pichação, que signifique vandalismo. Em Santa Maria eu plantava flores nos canteiros da cidade, roubavam, as pessoas roubavam. E não era um pouco preconceito achar que é pobre que comete pequenos delitos, não, é todos, todos. Infelizmente, nós vemos uma sociedade que tem essa característica, então tem que mudar e mudar da base. Nós temos que respeitar a lei. Uma sociedade é feita de direitos e é feita de obrigações. Isso é fundamental. Ordem, infelizmente, ordem é uma palavra que cheira um pouquinho assim de ditadura militar, não, é ordem democrática e que é fundamental, mas infelizmente não há essa cultura. o exército não poderia ter uma participação mais efetiva na segurança nas ruas, já que a participação dele tem sido apenas pontual em algumas operações. Por exemplo, na Copa, na última Copa no Rio de Janeiro, o exército estava todos os dias praticamente fazendo esse tipo de segurança nas ruas. Eu, na verdade, não posso me queixar do exército. Será que nesse momento onde existe esse crescimento de segurança, o exército também não pode contribuir para isso? Eu, na verdade, não posso me queixar do exército, na linha que você estava falando. Eu vou dar três exemplos. Agora, como secretário de segurança, primeiro, esse entreiás que eu falei foi feito em parceria com o exército, que superou a nossa escassez financeira, as barreiras que o exército está fazendo junto com a brigada. É muito bom aqui em Porto Alegre, queremos ampliar para o interior. Vou dar um exemplo agora como esse prefeito. Em Santa Maria, nós tínhamos três mil alunos da rede municipal, sobretudo os mais carentes, de regiões mais vulneráveis, que iam nos quartéis à tarde, lá faziam um reforço escolar e recebiam, enfim, todos os cuidados das crianças, os alunos. Enfim, eu acho que isso é muito importante. Agora, achar que o exército vai virar polícia, bom, aí tu tem que mudar a conção, tem que... Aí foge a minha... foge o meu bico aqui, não me cabe... Não tem nenhum poder para decidir sobre esse assunto. Secretário, quero tocar numa outra seara, que é justamente o sistema prisional e construção de presídios. Os mais críticos do atual governo dizem que o governo naufagou na segurança pública nessa questão prisional. Bom, aí são os críticos que estão dizendo. Mas o governo acena com três novos presídios para este ano. Dois com recursos aqui do Estado, na verdade, um construído pela iniciativa privada e um terceiro, um presídio federal. Queria lhe perguntar se Rio Grande é uma dessas cidades que será anunciada agora pelo senhor. Acredito que até o próximo final da semana, não é? É isso? Se Rio Grande é uma dessas cidades. E queria que o senhor explicasse por que houve esse desencontro por parte do governo do Estado, SUSEP, Secretaria, na questão do presídio de São Leopoldo. Porque o Estado desconhecia uma ação que havia sido ganha por uma construtora e que agora parece que o Estado está recorrendo, então, ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter esta ação. Que o senhor explicasse essas situações e se a questão dos presídios efetivamente resolve em grande parte esse problema todo que a gente tem de detentos, de apenados na rua. Bom, vamos por partes. A questão de Rio Grande. Rio Grande é uma das nossas preocupações. Eu não vou te dizer quais serão as cidades que vai anunciar o governador, mas nós vamos anunciar até o fim do mês. Isso está acordado com as prefeituras, com os municípios, com as comunidades já? Já está batido esse martelo? Sim. Até o fim do mês vamos anunciar onde será a Penitenciária Federal, onde será o presídio com o Zafari e onde será o presídio com os recursos federais contra a partida do Estado. Mas esses serão anunciados agora. A nossa expectativa, o desejo meu e do governador é aproveitar esta lei que foi feita recentemente, que foi aprovada, que troca áreas do Estado, bens do Estado, bens imóveis do Estado por áreas construídas ou por presídios construídos. Então, é isso que nós estamos trabalhando. Então, três agora. Eu não concordo um pouquinho com a tua manifestação que este governo perdeu. Não. Isso não sou eu que estou dizendo, os críticos ao governo que dizem que a questão prisional é um retrato da dificuldade do governo. Mas não é deste governo, histórico. Não, é histórico. O que eu estou querendo dizer é o Estado, é o poder público. Não estou responsabilizando ninguém lá atrás, nem me interessa, nem é meu papel. Não é só o Rio Grande do Sul, infelizmente é o Brasil, só vê o que está acontecendo por aí. Agora, temos tempo para recuperar o tempo perdido, entendeu? O poder público. Eu falei para o ministro que saiu agora, eu disse, aliás, eu falei para o presidente, quando ele esteve aqui em Canoas, lançando aqueles veículos do SAMU, eu disse, com o clamor internacional do que ocorreu lá no Amazonas e no Rio Grande do Norte, aqueles assassinatos, lá nos presídios, vamos tentar uma linha de crédito internacional com juros baixos, que o juros internacional é incomparavelmente mais baixo que o juros da AJ, que é dos nossos bancos aqui. Com juros internacional baixo e com uma carência razoável, oferece dinheiro aos Estados. Porque nós, com... Bom, ele ofereceu agora uma linha de crédito para o Exército, de 100 milhões para o Exército auxiliar os Estados agora. É, mas isso é para... Para algumas obras, né? É, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós precisamos, no mínimo, aqui no Rio Grande do Sul, na minha avaliação, umas 15 prisões de 400 a 500 vagas. Qual é a ideia? Essas grandes prisões, elas podem até ser mais baratas na construção, pela... Sistema de blocos. Pelos blocos e tal. Agora, eu acho que o ideal é prisões médias próximas, onde os presos possam ficar próximos às suas comunidades. Porque a comunidade, a religião, etc e tal, a atividade, o emprego, enfim, pode... A educação, a fé e a... E o trabalho ressocializam. Então, é muito melhor ficar lá na cidade dele, perto da família dele, do que a família tem que vir, vai, volta e fica num ambiente hostil, etc e tal. Os municípios e comunidades aceitarem isso também. Mas eu tenho que falar com os prefeitos, eu tenho dito que é segurança e não quer presídio. Não existe segurança sem presídio, entendeu? É impossível. E tenho notado uma diferença na postura dos prefeitos. Bom, tiveram 17 cidades que ofertaram área, me corrija se eu estiver errado, para o presídio federal, então essas aí já são cidades possíveis de haver um diálogo. O que os prefeitos não querem mesmo é o semi-aberto. São Leopoldo, é aquilo ali que eu lhe comentei, então. São Leopoldo, eu não vou te responder em São Leopoldo. Na verdade, um desses prefeitos que nós vamos fazer, vamos anunciar, a ideia era fazer São Leopoldo. Aí, em dezembro, houve uma decisão judicial, depois de 18 anos, foi quando o Brito fez aquelas prisões moduladas, faltou fazer a prisão modulada de São Leopoldo, ele assinou o contrato, mas na hora de dar a ordem de serviço mudou o governo. O novo governo cancelou. Não deu a ordem de serviço, a empresa entrou na justiça, 18 anos depois, venceu. Houve uma sentença judicial determinando fazer aquela obra. Só que o custo daquela obra agora é o dobro de uma outra obra com outro método construtivo, 18 anos depois, o dobro do custo. Então, não dá. 70 milhões para fazer uma modulada hoje. Hoje faria por menos do que naquela época. Então, tem esse pequeno impasse, mas vamos ver, a frente tem que fazer um presídio da São Leopoldo. Agora, pegando esse gancho, 70 milhões para construir um presídio, em Lajeado se construiu um presídio com menos de um milhão de reais. Não pressiona o governo a fazer vários penitenciários? O senhor mesmo disse que precisaria de 15, 20 penitenciárias. Honestamente, nos últimos anos, o que a gente tem visto é bem pouco. Talvez nos últimos cinco anos não tenham se construído 15 penitenciários aqui. Ou seja, vai demorar muito mais tempo para isso ocorrer. O que eu quero dizer é o seguinte, que primeiro vamos esclarecer essa questão do presídio. Lá em Lajeado, foi uma iniciativa ótima. Tem recursos do Ministério Público, da Justiça, da Prefeitura, das empresas, da comunidade. É, na verdade, o custo da obra, foi feito com mão de obra prisional, são todas as características totalmente diferentes de uma obra feita por uma empresa contratada pelo Estado. Então, ela saiu mais barata, mas foge dos padrões tradicionais. Tem muita doação, tem muita ação generosa da comunidade e mais os trabalhadores lá foram presos. Mais barato e mais rápido, bem mais rápido também. Bem mais rápido. Qual é o problema da demora? Infelizmente, a área pública é assim. É assim. Qualquer impugnação judicial na licitação, tem prazo, vai para a Justiça, demora, infelizmente, a título de controlar e fiscalizar, que, aliás, eu acho que fiscaliza pouco e controla pouco, demora todo esse tempão, entendeu? Eu vou dar um exemplo, não tem nada a ver com o presídio, o aeroporto de Porto Alegre, ainda no governo do Brito. Estava tudo pronto para começar o aeroporto, uma empresa que ficou em segundo lugar na licitação, entrou na Justiça contra a primeira que ganhou, levou quatro anos para ser decidido, a Justiça disse que o Estado fez a licitação certa que quem tinha que fazer era a primeira. Perdemos quatro anos que aconteceu rigorosamente nada com a empresa que fez a contestação. Infelizmente, é assim, na área pública, eu não estou entrando no mérito, só que isso é ruim, é assim, a legislação é assim. Então, esses presídios, eles demoram quando são feitos pelo Estado porque tem impugnação, não é presídio, é tudo, é impugnação, é impugnação administrativa, é na licitação, depois para a obra no meio, mil problemas Esse modelo de lajeado não pode ser seguido em outros municípios também porque é meio urgente a necessidade de presidência. Deve ser seguido, agora depende do município, não depende só do Estado. Naquela linha que eu falei, do sistema estadual, segurança pública integrada, vale para tudo, parceria total. Pois é, eu vou até... E lá, eu quando falei 60 milhões, quando tu falaste 60 milhões... É o que se tem para a modulada, que seria uma ideia. Não é um presídio de 90... De 500 vagas. Sim, claro, claro. Pois é, como é que o senhor vê assim, São Leopoldo já é negativa, praticamente o presídio realmente não vai sair lá, mas a comunidade... Estes, Estes, né? Mas a comunidade de Campo Bom, também no Vale dos Sinos, acena a comunidade, eu estou falando, comunidade mesmo, secretário, acena com a doação de uma área privada e os empresários locais acena em erguer um presídio em Campo Bom e entregar ao Estado. Desde que o Estado assegure que os 200 presos que lá estarão sejam presos locais, da comarca local ou, no máximo, presos que tenham cometido delitos lá em Campo Bom. Isso é possível? Eles estiveram comigo e a resposta que eu dei foi um sim entusiasmado. Deve oficial o senhor em março agora. Mas já estiveram lá comigo, então eu estou só aguardando uma manifestação, antes foi uma conversa, mas uma manifestação oficial é tudo que nós queremos. Inclusive com o compromisso do Estado, porque isso é do interesse da segurança pública que os presos de lá fiquem lá. Isso é uma obviedade, mas infelizmente a visão histórica eram grandes presídios, grandes, juntando... Secretário, o senhor não acha paradoxal, eu acho pelo menos, mas eu gostaria de saber a sua opinião, que no ano passado a gente tenha registrado o maior número de prisões aqui no Rio Grande do Sul e ao mesmo tempo o maior número de homicídios, por exemplo, por que o número de prisões não se reflete no número de homicídios? O que está errado nessa equação? Porque tem alguma coisa errada, com certeza. Essa é uma pergunta que eu fiz várias vezes e ainda não tenho uma resposta clara, mas eu vou te responder da seguinte forma, que não é a resposta ainda precisa que eu gostaria de dar, mas grande parte desses homicídios, a sua primeira pergunta foi nessa direção, foi dito que a causa era a droga. De fato é. O que está acontecendo? Como há um aumento exponencial do consumo, então a droga, do ponto de vista financeiro, da renda, do tráfico de drogas, ela virou um atrativo especial. Então, o que está acontecendo? Como é uma fonte de renda significativa, eles têm uma cadeia bilionária e criminosa, então eles entram em conflito, conflito é o grupo daqui com o daqui, eles ocupam o território, então eles vão lá, matam algumas pessoas aqui, tiram, enfim, ocupam esse território. É aquele grupo de lá, vai lá para o outro lado, ou por vingança, ou por querer ocupar o território, mata lá também. Então, toda vez que sai a notícia sobre homicídio, eu não estou justificando isso, obviamente, qualquer assassinato, qualquer morte é profundamente lamentável, mas essas pessoas que estão na ponta do tráfico de drogas não estão dando bola para a vida deles. Eles se matam uns aos outros. Então, se você olhar os indicadores de homicídio, toda vez que sai homicídio, pega o antecedente criminal de quem morreu ou de quem matou. Mas está se refletindo na sociedade, secretário, inegavelmente. Sabe por que se reflete na sociedade? Porque no meio do caminho pega alguém que não tem nada a ver com o assunto. Mas a sociedade vê só o número absoluto, que é muito alto, não justifica nada, é muito alto. Mas aquele número causa um impacto brutal na sociedade, porque, você fala assim, 40 homicídios, a pessoa, bom, já estão me matando aqui, estão me matando na minha rua, meus filhos, meus parentes. Mas na prática, o senhor está dizendo que a culpa é da sociedade, porque se a sociedade que consome, é ela que busca... bem de longe. O que eu estou dizendo é que nós não podemos passar batido na questão do consumo da droga. Sim. Não, perfeito. Aí, ok. Mas está havendo o maior consumo por estar. doido de droga. Você sabe a consequência do consumo da droga? Pô, não tem consequência. Você tem, sim. Então, nós temos que também alertar as pessoas que consomem droga que a consequência daquilo que ele acha que não tem relevância nenhuma tem, porque se volta, inclusive, contra ele, Abstraio a questão da saúde. Eu não estou ocupando a sociedade, nem pensar isso, não. Estou dizendo o seguinte, o Brasil tem uma postura em relação à droga... Passiva. Passiva e extremamente tolerante e está tudo bem. Eu lembro lá em Santa Maria, olha, quatro horas da tarde você ia em alguns lugares da cidade e estavam lá crianças, quase crianças, jovens, consumindo droga. O senhor acha que, então, a sociedade, então, de certa forma, tem uma parcela de culpa nessa violência, principalmente no que diz respeito ao consumo? Vocês não vão botar, com todo respeito, palavras na minha boca. Só faltava dizer que a sociedade é culpada. Não estou dizendo isso e nem concordo com isso. O que eu estou dizendo é que nós vivemos uma sociedade violenta. Pega o 190 Brigada Militar, o 190 Brigada Militar, grande número lá, grande percentual, é violência doméstica. Aí, uma criança criada nesse ambiente, o que ela vai reproduzir na sua vida? Na sua escola? No joguinho de futebol? Da peladinha do bairro lá? Na torcida do time dele? Quando crescer, na direção do carro, ou na convivência com a sua comunidade, ou na sua família? Ele vai reproduzir a violência. Então, está na hora de nós começar a criar uma cultura da paz entre nós. Cultura da paz entre a sociedade. O que justificaria essa violência? Só terminar o que eu estou dizendo. Então, o que eu estou dizendo é que a solução definitiva para a questão da violência, a questão da criminalidade, ela precisa envolver todos. Nós temos que discutir a criminalidade e a violência, mas temos que envolver também e desenvolver a discussão sobre a sociedade que nós queremos. A sociedade que nós queremos é uma sociedade não violenta, com a cultura da paz e, por consequência, mais segura. Aí sim, nós vamos construir uma outra realidade que não achar, porque hoje eu dei uma declaração, olha, não é só uma brigadiana que vai resolver o problema da segurança. Já interpretaram que eu estava dizendo outra coisa. Não, o que eu estou querendo dizer é isso que eu estou dizendo. Todos nós temos que nos imbuir da construção de uma outra realidade para o país. O que está acontecendo? As famílias terceirizaram a educação dos seus filhos para as escolas. As escolas, quando ensinam, ótimo. E, com todo o respeito por vocês, a rua e a televisão deseducam. O que acontece? Tudo conspira contra a segurança e a favor da violência. Então, está na hora de mudar também outras coisas. Quem é que tem que puxar esse debate, secretário? É o executivo, é o legislativo, são as lideranças. É nós, são os líderes, enfim, todos nós temos responsabilidade. O Brasil não é de quem está na presidência da República, dos senadores que estão fazendo vigarice lá, ou de quem quer que seja. É de todos nós. Não vamos mudar o Brasil de cima para baixo, não. De baixo para cima. Aí se muda melhor e com absoluta segurança. Secretário César Schirmer, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos colegas de bancada, como sempre. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite. Até a próxima. Agradeço. 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 Frente a Frente Apoio Cultural Ipo Instituto Pesquisas de Opinião